Oi, eu sou o Ricardo dos Anjos e esse é o nosso Cores e Focos. Mais um dia de testes. Hoje eu tô aqui com a Dani. Tudo bem, Dani? Bom. A gente vai fazer uma maquiagem festa dia. Bora? Eu vou começar pelos olhos. Vou começar com o meu objeto de tortura predileta. Tem medo desse aqui? Você usa em casa? Nunca? Confia quando alguém faz? É isso aqui. Então, vamos embora. Olha pra baixo. Esse aqui, realmente, eu sei que é pânico. Você tem o cílio liso, né? Isso aqui. Hoje eu vou usar essa máscara pra cílios. Ela é a Lash Domination e é da Bar Minerals. Aqui ela diz que é uma máscara de volume. Então, vamos ver se ela faz o que promete. Aqui, eu vou aplicar bem rente a raliz. Essa escovinha é uma escovinha que não dá pra retirar o excesso do produto. E se você passa ela na beirinha do frasco, as cerdas não se dobram. Ela tem um formato em espiral. O produto fica depositado ali no meio das cerdas. Mas também, na hora que você aplica, ela acaba não criando um acúmulo, não. É fácil de aplicar. Como a gente vai fazer várias camadas, eu vou aplicar uma bem espaçada. Olha sempre o trabalho. E aí, depois que secar um pouco, a gente aplica mais. Primeira camada. Eu vou aplicar nos olhos da Dani esse pigmento que é da Vult. É a cor número 5. Eu vou usar ele molhado. Porque eu acho que o pigmento molhado dá um efeito mais bonito. Vou botar um pouquinho aqui na tampa. Água termal. Um copinho desses de dentista. Um pouquinho de água aqui. Mora atenção. O pigmento. Ó, levei o pigmento até a dobrinha do côncavo. Agora eu vou tirar o excesso do produto aqui. Um rincinho seco. E aí eu vou espalhar do côncavo pra cima. Pra passar o pigmento, eu vou usar esse pincel da MAC. É o 213. Gente, como ele tá meio sequinho e a gente tirou o excesso do produto com o lencinho seco. Entendendo que a ideia é realmente esfumar. Tirar a divisão côncavo, pálpebra superior. Como o pigmento tava molhado, ele vai aquarelar com muita facilidade. Mais uma camadinha de rímel, que a gente quer esse cílio superior com muito volume. É, volume, realmente ele cria, mas ele não tá aumentando a curvatura dos cílios. A Dani que tem os cílios liso, eles voltaram a ficar lisos. Tem gente que gosta de passar o Corvex em cima do cílio com rímel já. E eu não gosto, porque eu acho que amassa o rímel, então a gente vai manter ele. Eu gostei do efeito desse pigmento, gente. Achei que ele molhado fica lindo. Não deixa nada a desejar um pigmento de marca importável. Vamos pra pele. Eu vou usar essa base aqui da Contém 1 Grama, ela chama Velvet. É uma base com FPS 30. É difícil usar um produto com proteção solar, né? Eles sempre deixam a pele um pouco mais pesada. Vamos ver o que essa base faz. É, a Dani é bem branquinha, eu acredito que uma mistura vai resolver. 1, 2, 2, 1, essa aqui. Pra aplicar essa base, eu vou usar o pincel número 7. Ele é da Vult e ele é um pincel próprio para base. Vou misturar aqui, esses dois tons. Essa base, ela tem uma cobertura aveludada. O próprio nome já diz, né? Ela não tem muito brilho, mas ela deixa a pele com uma boa cobertura. Eu confesso pra vocês que eu não tenho o hábito de usar esse tipo de pincel. Eu gosto muito do Do Fiber, mas eu tô gostando do resultado que esse aqui tá vendo. O legal é que com esse pincel a gente consegue corrigir bem próximo dos olhos. E a base também me permite ter uma cobertura que não precisa de um corretivo. A gente faz o pescoço. Vou usar pra iluminar esse corretivo aqui, ó, de caneta. E ele é da INSY TOCIO. Aquele mesmo esqueminha. Vou tirar o excesso aqui. Como eu quero usar ele pra iluminar, olha pra cima. Ele é mais claro do que a pele da Dami. E eu vou esfumar com esse pincel, que também é da INSY TOCIO. Ele é 230E. De novo. E meu. More and more. Agora a gente vai cuidar das sobrancelhas da Dami. Vou pentear com esse pincel. Eu já mostrei pra vocês na outra semana. Ele não tem marca. Eu vou harmonizar as sobrancelhas dela com essa solução pra sobrancelhas de Make B. Vou usar um pincel, que é um pincel da Oceane, gente. Ele é o número 31. Tá vendo? Um pincel chanfrado. Esse produto tem aqui do outro lado, ó, um pincelzinho rímel, digamos assim. Com um gelzinho pra você pentear a sobrancelha. E desse lado aqui, ele tem uma corzinha. Eu vou usar essa corzinha pra atingir e criar um desenho de sobrancelha aqui nas falhas da Dami. Existem várias cores desse produto. Eu escolhi uma que é bem clarinha. Na verdade, a gente não vai interferir muito no tom da sobrancelha da Dami. Eu vou criar um sombreado muito discreto. Só pra realmente consertar as falhas. Eu vou usar um blush bicolor. Esse blush é da Oceane. Ele chama Blush Your Face Plus. Aqui é o Orange e o Brown. Vou aplicar ele com esse pincel, ó. É um pincel de blush também da Oceane. O número dele é o 13. E se você reparar, ele é um duo fiber diferente, ó. Porque na verdade ele é uma mistura de duas cerdas. A ideia é colorir e ilustrar. Como a gente falou, é uma maquiagem festa dia. Então, eu quero um blush discreto. É legal porque ele tem a mesma função de um duo fiber que ilustrar enquanto você aplica o produto. Vou voltar aqui, ó, no pincel de base. E na base, a gente vai afinar essa parte de baixo. Eu vou aplicar a base mais clara da mistura. Com o mesmo pincel e a parte mais escura do blush, eu vou aplicar aqui embaixo. E a gente vai redefinir o contorno do rosto da Dun. Agora, pra colorir os lábios, eu escolhi esse tom de rosa. Esse é um batom líquido mate e ele é da Dylose Color. Deixa eu ver. Ele tem um pincelzinho desse de espuminha. Mas a gente vai usar o pincel de boca da Vult, tá? É aquele que vem com uma tampinha. Número 1. Vou pegar o produto aqui nessa espuminha. Como é uma festa dia, a gente fez tudo muito clarinho, cabe a gente colocar um batom com uma cor bem exagerada. A dânia é toda delicadinha, tem essa pele branca. Eu escolhi um rosa bem alegre, que fica lindo pra uma festa durante o dia. Vou fazer o contorno e depois a gente aplica mais produto pra ter uma cor bem evidente. Agora eu vou com o próprio aplicador aqui do batom. Que, na verdade, a gente quer depositar o produto. E é extremamente mate, gente. Às vezes você fala batom mate e quando você aplica, ele fica um brilhinho. Esse não, esse é completamente mate. Gostou? Vou tirar essa faixinha. Vou tirar esse cabelo solto. Olha que incrível essa pele com a base velvet. E aí o toque fica realmente sendo a boca. Eu acho que se fosse um batom brilhoso, de repente não ia ficar tão interessante. Pra uma maquiagem festa dia, qualquer roupa aqui, qualquer tom, colorido, estampado, vai ficar alegre e vai ficar bonito. Feliz? Eu também. Obrigado. Vejo vocês na próxima semana. Se alguém já usou algum produto desse, comenta aí embaixo e me conta a sua experiência. Até semana que vem. E aí E aí